O São Paulo quase pagou caro por desperdiçar tanto gol, mas conseguiu conquistar mais três pontos no Paulistão. Nesse domingo, a equipe de Diniz jogou bem e teve um a mais em campo por quase 40 minutos. É verdade que sofreu desnecessariamente nos minutos finais. Ainda assim, fez 2x1 com gols de Pato e Reinaldo e da One, descontou para a ponte em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão. Resultado é a atuação que dão confiança tanto ao time quanto aos torcedores para o primeiro compromisso da Libertadores. Com a vitória, o São Paulo disparou na liderança do Grupo C com 15 pontos e encaminhou a classificação às quartas de final do Paulistão. Agora, o São Paulo se prepara para a estreia na Libertadores na quinta-feira contra o Binacional no Peru. Pelo Paulistão, o São Paulo volta a campo no próximo domingo quando encara o Botafogo em Ribeirão Preto. Tiago Volpe vive grande fase, mas não foi bem no gol anotado por Doan em cima de São Paulo nesse domingo. Sente que Tafaré, o preparador de goleiros da seleção brasileira, estava no Manubi. O goleiro de São Paulo falou logo depois da vitória de sua equipe sobre o lance e também comentou o fato de estar sendo observado. Era uma bola dividida. Falar agora é meio complicado, preciso olhar o lance. Acho que não é até integrante da comissão da seleção aqui. Em um jogo específico, não influencia. Se alguém vem ver, é porque vem sendo feito um trabalho de longo prazo. Explicou o goleiro. O São Paulo venceu a Ponte Preto por 2x1 nesse domingo, mas sofreu nos minutos finais o risco de levar um empate, mesmo com o jogador a mais em campo. Após o apito final, Reinaldo, ao todo, deu um belo gol. Não escondeu a sua irritação. Ficou perigoso esse segundo tempo. A gente deu brecha para o time deles e isso não pode acontecer. O professor vem sempre falando para manter o nível. Não pode dar essas brechas, disse o lateral. O técnico de início se disse satisfeito pelo desempenho pela vitória de São Paulo sobre a Ponte Preto nesse domingo no Manubi. O treinador, porém, lamentou o fato de o time ter relaxado no segundo tempo quando caiu de rendimento e permitiu o gol da ponte. Foi um relaxamento. A gente estava soberano no jogo. O natural é que tem que se acelerar sempre que o jogo oferece algum tipo de facilidade, que foi quando tivemos um jogador a mais. Quando não faz isso, vai se prejudicar. Teríamos que ter feito o terceiro ou quarto e não tomar o gol que a gente tomou. Diniz evitou responder se considera o futebol de São Paulo o melhor apresentado até aqui no estadual. Para o técnico, o mais importante do que a comparação é constatar que o time já atua da maneira que ele gosta. O time joga da maneira que eu acho que ele tem que jogar, que favorece o jogador para ele atuar e se destacar. O torcedor gosta. Se eu puder casar, a forma de jogar e a chance de ganhar é o ideal. Eu gosto do futebol desse jeito desde que iniciei a minha carreira como técnico. Finalizou Diniz. O jogo entre São Paulo e Ponte Preta, realizado nesse domingo no Morumbi, teve um convidado especial. Tafarel, preparador de goleiros da seleção, esteve no estádio para observar Thiago Volpe, goleiro de São Paulo. Vale lembrar que Ivan, goleiro da Ponte Preta, também é um jogador que está no rodado da seleção. Inclusive, já foi convocado por Tite anteriormente. A vaga para terceiro goleiro da seleção está aberta. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City estão peças carimbadas na lista. Nas últimas convocações, Tite tem convocado goleiros diferentes a cada lista, o que pode abrir espaço para o Volpe ser chamado para a seleção. A convocação da seleção, que será para a estrela do Brasil nas Olimpíadas para a Copa do Mundo, acontecerá na próxima sexta-feira. Os convocados por Tite vão enfrentar Bolívia em casa e Peru fora nos dias 26 e 31 de março.